Fala, galera! Beleza? O que é que é o AliArts? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. E a GameLegion de Volt, Isaac, que é o Osacor, e ele, Snacks! Toma, 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 toma! Olha o dual que eu falo! É, velho, não é brincadeira. 3 kills pro BRNZ, aqui eu já vou falar que acabou, rapaziada. Aqui acabou, só curti o momento, o MIBR é bom demais. 2x4 Brasil, o país que não perde 2x4, já toma. Aí tá no lugar proibido o Osacor. Já vai correr. A melhor coisa que você pode fazer é correr. Temo defuse, hein? Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo, ó. Ó, ó, ó. Clicamos na bomba rápido, velho. Clicamos na bomba rápido, poxa. Olha a tranquilidade de quem chega clicando na bomba, ó. Ó, ó, ó. Olha lá. Caralho, insano. Que controle, mano. Caralho, você viu? E ele virou pro lado ali e falou... Pegou a noção com o pai. O Bills ganhando da Eternal Fire. Aí, primeiro confronto aí, surpreendente. Exit já pegou ali, ó. Algo do comprometimento. Ah, beleza, safe! Que beleza! Essas famas que não pegam nada. Os caras vieram de galhar todo mundo. O Snacks é perigoso. Drop BRNZan contra Volt Snacks. Nossa, ele viu a sombra. Começou o Prefire. Deu bom ali pro Snacks. Ele vem... Ó, 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 ó. Ó, ó. Bora, Drop. Bora, Drop. Traz essa pra nós. Traz essa pra nós. Não pode ser só pego de surpresa, velho. Boa, boa, boa. Já ouviu. Não vai, não vai. Já ouviu. Ai, a flechizinha, canalha. Caiu, caiu. Insane, caiu. Exit, bombear. É deles. Azedou, rapaziada. Azedou. Azedou. Nada, aqui tem jogo, velho. Aqui tem jogo, velho. Aqui tem jogo, velho. Não sabia que já tava 10 mil dólares o Adelio. O Hellraiser, velho. Essa primeira kill do cara que tá passando smoke, nós estamos vacilando, hein, rapaziada. É, Volt, passou um, passou dois. Bombe B é deles. Temos que ganhar um 2x2, velho. Agora é o momento, velho. Agora é o momento. Nossa, ele sabe. Ele tá de olho aí no Insane. Olha, olha que rápido. Beleza. Ele tá ótimo. Tá ótimo. Insane por um segundo e aí sobrou no clutch onde o safe, ele sabe a posição do Volt, ó. Nossa, velho. Ah, Volt, meu Deus. Meu Deus, velho. Caramba, velho. Go, go, go. CS, go fast. Let's roll. Thank you. Tune under terrorist, Will. Um cartãozinho de visita, velho. Como um cartãozinho, velho. O cartãozinho. 4x4? Ih, cara, na boa, vamos tentar ir, né? Vamos tentar ir. Vamos, galera. Vamos, galera. 2x2. 2x1. Ó. Vamos! Vamos lá, cara. Beleza. Que beleza. Vambora, velho. 7x2. Olha. Deu tempo, né? Caramba, deu. Deu tempo, deu tempo. Smoke, gente. Eles acham que acharam que o jogo estava muito ganho e entregaram um round importante. Olha aí. Opa, Game of Legends. É nisso, opocão. É nisso. Eu acho que o... Aqui... Calma. Olha aí que beleza. Aqui é um ótimo. E o que aconteceu? O time do MIBR estava aguardando a hora que precisava aguardar. Estava não comprando a hora que não precisava comprar. Né? E de repente, na primeira oportunidade... Agora é parar ali mesmo. Ele vai tentar aguardar. Boa, velho. Beleza. Vambora, velho. Vambora. Já tá, cara. O BRN Zan já tá... A Molotov se bateu e ajudou ele, ó. Ó. Até ajudou. Porque tirou ele de lá. O drop chega. Consegue a kill. Já se posiciona. Tá sem arma ali, ó. Priscila, ele quer aquela cá. Já chegou. Tem uma smokezinha. Ele vai pegar a smokezinha, ó. Pegou a smoke. Vai ter mais uma smoke aí pra fazer. Bem jogado, drop. O BRN Zan acaba sendo morto na ligação. O Zan está chegando, mas já tem um Insane junto. Corta ele, Insane. Caramba, Insane. Não podia tomar dois hits. Tomou um só o safe. Consegue aqui o lá no meio. Não precisava, drop. Tava tão bem. Olha aí, ó. Olha aí o 4x2. Como é rápido, velho. Beleza. Não plantou. Não tem tempo pra isso, hein, garotão. Mas ouviu. Olha lá. Ele não tem tempo pra isso aí. Pra fazer do jeito que ele quer. Ó. Olha lá. Olha lá. Porque aí, ó. Ele chega sem fofoca. Faca na mão. Achando que tá na Disney. Vambora, velho. Campeonato embolado do jeito que tá, né? É. Tá nele. Tá nele, drop. BRN Zan. Ó. 7x4. Último round aqui, né? Do primeiro tempo. Que beleza, Insane. Que beleza, Insane. Na última bala achou a HS, mas é 2x2. O Snacks e o Chaos. Mais um 2x2 difícil com a bomba plantada. A vantagem aí é TR. Bem TR, a vantagem. Mas a gente tem um safe aí posicionado. Legal, né? Ele tem aí o lado esquerdo do bomba inteiro. Sabe que o Chaos tá pra direita. Vai abrindo devagarzinho. Ó. Ó. Ele é o melhor AW do mundo nesse tipo de situação, velho. O cara deu esse strike, velho. Cara. Nossa. Nossa. Aí. Nossa, ainda foi pra varada, né? Será? Deu. Deu. Aqui é Exit. Deu. Vamos. Vamos, Léo. Pensou em Clutch, pensou em Exit, velho. Vamos pra lá, por favor. Tá, aumentou nossa chance. Percentual 60 a 40 MPR. Percentual 70 a 30. Nossa, inteligência artificial. Aí, olha que beleza. Chegamos. 90 a 10. 95 a 5. 99 a 1. Olha como, olha como o 7 a 1 engana, velho. Olha como o 7 a 1 engana. Calma, insano. 4x3. Mas tá bem tranquilo. Ah, daqui ainda é 95 a 5, o BT. Aqui, é. Ó lá. Aí, ó. Não tem, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. BT, eu e o Gal, a gente teve um... Uma aula. Doutorado esses dias aqui de probabilidade. Cara, a sua probabilidade é a probabilidade que o chat gosta. É a probabilidade de mamar, velho. Você vai mamar, olha lá, ó. Ou não. 4x4. O safe tá ali. Vamos jogar um 4x1 lá no Bombe A, ó. O... Consegue aqui, ó. Já é letrei dado. Bombe A é nosso. Ó. E a gente sabe, velho. 3x3. Com a bomba, ó. Ó, ó. Ai. Beleza. 2x2 bom a plantado. Os dois estão com pouca vida. Olha isso, velho. Olha isso. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Muito bem jogado, Mi BR. Muito bem jogado. Um round difícil, mas muito bem jogado, velho. Não clicou na bomba. Você é humilde, rapaziada. Ó lá. Você é humilde. Ó lá. Vai clicar agora. Golê. 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 Vamos, Mi BR. Vai clicar. Tô falando. Vamos matar. E o mais legal aqui, velho. É o lance, velho. Aqui já estamos aí. 8x7. Toma a garrafada aí, Aqua. Consegue aí desviar da garrafada. Mato insano. 4x5. Vantagem aí no round é deles. E o Volt aí começa a jogar, né? Como se estivesse com a vantagem. Recua. Ou não. Aí, legal. Você é humilde, Volt. Você é humilde. Falei que você estava jogando como se estivesse com a vantagem, mas aparentemente você esqueceu que estava com a vantagem. Que é osso. A vantagem de novo aí vem. 3x4. Um plantezinho. Um plantezinho. Deixa a soft B e deixa aquele plantezinho achando que vocês vão ter a vantagem, Game Legend. Mas a gente sabe que a vantagem é 60-40 TR com a bomba plantada 3x4. Olha lá. Olha lá. Ai. Ai. Ué, não dá pra plantar, velho? Beleza. Beleza. Ai. 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 Corre. Corre. Nossa. 2x2. Pegou um cara, hein? Pegou. 2x2. Ai. Eu preciso de vocês, então. Eu preciso de você. Ó. O plantezinho vai sair. Beleza. Pensou em clutch? Já pensou em exit. Ó. Não vai abrir. O drop não vai abrir. Ele só tá lascado se ele abrir. Ó. Ó lá. Ele não precisa abrir. Fizeram uma smokezinha pra ele ainda, ó. E ele não vai abrir. Ele só tá lascado se ele abrir. Ele sabe disso, ó. Ele sabe disso. Ai. 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 O exit caiu. Ai. O exit caiu. Ai. Mas jogou certinho. Relaxa, velho. Jogou. Você vê? Ele confiou, velho. Ele não vai abrir. Beleza. Existe. Pegou a kill. Já recuou. O A. Cortar ali em cima, né? Dessa parte da varanda. E é pra quebrar aqui de novo, né? Aqui, ó. Pode quebrar o time daqui. Tchê, beleza, Insane. 5x3. E, ó. Recua. Tirou o pé do acelerador. Recomeça o round. Deixa os caras avançar. Ó lá, ó. Deixa os caras avançar. Deixa os caras querer tirar essa vantagem. E entregar mais. Ai. Ai. Beleza. Tá ótimo. A trade veio. O cara avançou, velho. O cara avançou. O cara acha que o MIBR não vai colocar um cara jogando no outro lado, velho. Você não tá estudando o MIBR, meu amigo. Você não tá estudando o MIBR. Tá de boa, tá de boa. Ó. Aí ele humilhou. Aí ele humilhou, velho. Aí ele humilhou. Nossa, ainda saiu com 40 de HP. Ainda tem round, velho. O Insane vai trazer isso aqui pra nós, velho. Quem tava falando aí quando eu falei do Insane, ó. Pega papel e caneta e já aprende aí, ó. Ó. Viu? Ó. 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 Vamos, Insane. O cara conseguiu avançar a B, passou costas. Não sei se era o Insane, não. O primeiro que tava lá atrás, né? Era o C, mas ele tava com a C4. Ah, tá. O cara marotou muito ali de 12, né, velho? Quase ganhou o round, mas, velho... O Snacks, depois a flash dele saindo ali, né? Foi bem, bem forte, velho. BR Nisan. E aí, ó. Ai. O save chegou. Bomb B é nosso. Olha só, o C4 vai ser plantada. E plantada num 3x3 com o Drop com 2 de HP. Beleza. Beleza. O Drop só precisa olhar as costas, né? Só precisa garantir aquela rampa pra nós. E tá tudo certo, velho. Toma cuidado aí, Insane. Tem que... O Drop tá ali só olhando base TR. Que beleza, Insane. Que beleza, Insane. E aí eles sabem, velho. Aqui já azedou, velho. Aqui eles vão ter que guardar agora, jogar. E, mano, estava 7x1 pros caras. Os caras fizeram 1 ponto. Nós estamos fazendo 9x1 nos caras, velho. Hum, faltou uma barriga, mas tem outro! Olha só, é Patrô. Olha só! Não tá de brincadeira aí o safe, viu? Insane. E beleza, Exite. 4x3? Ai, 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 relaxa, C4 é dele, ai, meu Deus, 1x1, 1x1. Beleza, comeu, ele comeu, ele escutou o que ele comeu, caramba, como que ele escutou? Caraca, o Snacks deu um pré-fire muito tenso ali, velho. Será que dá? Ah, tá meio soft ali, né, vamos ver o timing que vai rolar essa entrada. Caraca, entramos, hum, mas caiu ali também os... Toma, Marreco! Ó, bombia no osso. Toma, Marreco! Toma, Marreco! Toma, Marreco! Tem que sonhar grande, Apocão. Tá vendo? Você riu de mim, você riu do meu pedido. Ô, que ós... Ó lá, plantamos a bomba, tiramos uma... Se matar só um tá bom, velho. Ai! Vai matar ninguém, vai matar ninguém. Ai! Ai! Matou. 2x2. Tem a dábora. Tem Smoke. Que beleza. Bora, Insane. Bora, Insane. Uma bala só. É só uma que ele precisa. É só... Toma, Marreco! Sai fora, sai fora, sai fora, garoto! Isso, porra! Tá nele! Sai! Toma, vamos! Vem, Legend 9, 22º round. Os caras estão suarmados, nós também. A gente fez uma economia agora monstra. Dá pra acabar o jogo aí com essa economia do MIBR. Ó, batida da GameLegion. Já vem um, já vem dois? Aí, velho. Fala que nós é a Zika. Fala, fala. Olha aí, ó. Precisa ir não. Precisa ir não. Calma. Ó. MIBR vai parar, BT. Olha lá, são as marionetas, velho. São as nossas marionetas. Você pede, eles fazem. Eles fazem certinho, velho. 3x5, o CT sempre avança. 100%. Olha lá, olha lá. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Acabou, velho. Acabou. Ai, velho. Como é bonito, hein, MIBR. Parabéns, velho. Que legal, velho. Aí, vocês falam. Pô, eu fico o dia inteiro com as mensagens liberadas tendo que explicar que o Brasil não é ruim. Ai, Gal. Por que que o Brasil é ruim? Ai, Gal. Porque parece torcedor do Botafogo, porra. O time tá aí, pronto pra ganhar o Campeonato Brasileiro, tá reclamando que o time é ruim, porra. Aí, velho. Do 7x1 pro 13x9. Isso aí é Brasil. MIBR aí. Vem-se em cima da GameLegion. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.